Matemática é uma coisa que chega a dar nó na cabeça, mas você já pensou em aprender de uma maneira divertida? Essa foi exatamente a ideia deste grupo de alunos do IFMA ao desenvolver o Flash Math, um game que desafia o jogador a resolver cálculos dentro de um curto prazo. Hoje em dia, a gente aprende a fazer as coisas quando é mais fácil, ou então tem uma visibilidade maior, ou então simplesmente é agradável. É igual, é mesmo lógico, quando nós aprendemos a memorizar uma letra de música. Por ser muito fácil, para a gente gostar muito daquilo, a gente acaba aprendendo com muita facilidade. Já essa outra turma que optou por ensinar um pouco de inglês e história de São Luís, eles misturaram a tradicionalidade das brincadeiras em tabuleiros com a tecnologia. Então a ideia inicial surgiu como criar um jogo para Android, que junte essas duas situações, só que a gente continua trabalhando com isso, só que nesse meio tempo a gente acabou fazendo um outro tipo de jogo paralelo a esse de Android, que é o RPG de mesa, que é o jogo de interpretação de papéis, que a gente está demonstrando aqui no universo IFMA. Os jogos estão dentro da exposição de games, que é uma das atividades do Seminário de Pesquisa Pós-Graduação, Inovação e Extensão do Instituto Federal do Maranhão, realizado no bairro Maracanã. É o momento da gente ultrapassar os muros da instituição e dar uma resposta para a sociedade do que a gente tem feito para solucionar esses problemas que a gente tem na comunidade onde a gente está inserido. O espaço exclusivo para a apresentação dessas novas ideias no mundo dos games é encarado como uma grande oportunidade para a descoberta de novos talentos. O mercado no Maranhão ainda é tímido, mas as expectativas de um rápido crescimento são grandes. O jogo em si, ele demanda uma multidisciplinaridade, né? E aí eu preciso de vários profissionais, então normalmente quando nasce um jogo, nasce de um programador, mas o programador em si, ele precisa do pessoal do design, do pessoal da música, né? Para se estruturar o jogo. Novas pessoas têm se interessado mais na área de jogos, tá? De 2013 para cá, quando a gente começou essa parceria com o IFMA, a gente tem aumentado o número de empresas e desenvolvedores que têm abraçado essa causa.